Oi, tudo bom? Eu tô muito apertada. Você sabe onde tem o banheiro aqui? Aqui, ó. Deve estar naquela escada. Certo? Cara, eu tô muito apertada. Fala, galera! Beleza com vocês? Olha, depois do grande sucesso que foi a Mulher com Bolas, a Rafaela Carvalho está de volta com um novo personagem. Fala pra eles qual é o seu novo personagem. Mulher Berinjela. Se liga aí, hein? Vocês não têm ideia de como ficou esse vídeo. E pra fazer a parte 2 desse vídeo, a gente fazer, olha, se inscreve no canal aí, ativa o sininho. Se bater quantos likes, você vai fazer a parte 2? Mil likes. Mil. Mil likes, a gente faz a parte 2. E se você tem dívida, tem boleto, claro que tem pra pagar, né? Tá precisando de dinheirinho extra? Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar um site top. Top mesmo, beleza? E seus problemas vão estar solucionados. Agora sim, ó, roda a vinheta. Esse é o canal de cima, alvoreira. Fica, ó, aquele McDonald's da praia, pequenininho. Ali. Você vai pegar reto aqui, sabe? Ali, ó, pista de skate. Sabe a pista de skate? Então, você vai reto, você vai ver. Tá, só seguir, né? É. É o grande que tem ali. Tá bom, obrigada. Obrigada. Oi, oi, boa tarde. Vocês podem me informar onde fica esse endereço aqui? Nini, conhece aqui esse endereço? É o quê? A Avenida Assunção. É. Ah, onde a ocupação foi ali, ó. No caso, a Avenida Assunção é um carro. É, o que já mora, o que já mora, o que já mora, o que já mora? Vai ali, ó. Vai montar aquele rapareira, a Avenida Assunção é um carro. De repente, ele mora aqui. Tá, ok. Tá bom? Obrigada. De nada. De nada. Eu passei nela, mas agora não tô lembrado. Vou jogar no e-se. Apenas vou te orientar. É o quê? Agora. Tá, o quê? A Avenida Assunção. É. A Avenida Assunção. 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 Eu posso fazer uma pergunta pra vocês? É que eu tô passando ali, eu passei várias pessoas, duas pessoas, na verdade, me chamando de Traveco, Traveco. Eu tenho cara de Traveco? É, o quê? Não. Você acha? Ó, não, né? Não. Não sei, não. Não é? E por que eles me chamaram? Não entendi. Doideira. Olá. Dois meninos. Mas eu vou perguntar ali, então. É. Obrigado, tá? De nada. De nada. Cala, o quê que eu vou lá? Hum. Me chamando de Traveco. Não entendi. É o quê? Você acha? Não, tá doido. Aqui, olha pra mim. Você acha? Oi, oi, boa tarde. Você pode me informar onde fica esse endereço aqui? Aqui. Aqui. A Avenida Assumpção é a Avenida Passagem, né? Pra você ir do reto, pra lá você vai ver que não tem saída, você só contorna e entra, que já é a Avenida Assumpção. Tá ok, obrigado, tá? Mas tá de boa, né? Tá de boa. Tá de boa. Ah, então tá bom. Obrigado, tá? De nada. Vou lá falar com eles. Tá. Oi, tudo bom? Qual o nome dessa praia? Forte. Forte? E o Malibu? Ah, pra isso ali. Tá andando aqui. Agora vai começar uns barzinhos, você vai ver. Tá. Malibu. Obrigado, tá? Tá. Oi, tudo bom? Eu tô muito apertada. Você sabe onde tem o banheiro aqui? Aqui, ó. Deve ser naquela escada. Certo? Na escada pra lá. Cara, eu tô muito apertada. Nossa. Vou falar aqui que eu vou no banheiro. Espera rapidinho. Oi, encontrei o pessoal aqui em MidiConde. É o banheiro. Vou lá rapidinho. Você me espera, tá? Tchau. Obrigado, tá? Tchau. Então é isso, galera. Como eu falei no início do vídeo, é só clicar aqui nesse site que eu deixei aqui embaixo na descrição, beleza? É do Leonardo Davey. Ele é um empreendedor digital que já faturou mais de um milhão de reais, pessoal. E é muito fácil. É só ter um telefone ou um computador com internet. Se você tá assistindo o meu vídeo, é óbvio que você tá com internet, né? Então, ó. Clica aí no link, beleza? Ele revelou todos os segredos. E você vai ganhar dinheiro no conforto da sua casa. Clica no link aí, beleza? E olha, mil likes. A gente traz a Mulher Berinjela 2. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho